O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje o decreto que torna gratuita a publicação dos órgãos federais no Diário Oficial. Ele também confirmou que vai ao Japão participar da cerimônia em que o novo imperador assumirá o trono. A segunda-feira do presidente teve agenda cheia. Vários compromissos oficiais foram a portas fechadas. Entre eles, encontros com o ministro Paulo Guedes da Economia, com a ministra Tereza Cristina da Agricultura e com o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Logo cedo, na saída do Alvorada, o presidente conversou com apoiadores e disse que o exercício da presidência não é fácil. Aos jornalistas, dê um recado. Eu gosto muito de vocês, mas tudo é deturpado. Quando vocês fizeram a matéria real que aconteceu lá na ONU, dou entrevista a vocês. Em seguida, o presidente participou da cerimônia de assinatura do decreto, que torna gratuita a publicação no Diário Oficial da União de atos dos órgãos federais e define medidas de modernização da imprensa nacional. O presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cerimônia marcada para 23 de outubro, em que o novo imperador do Japão, Naru Hito, assumiu trono. A viagem faz parte de uma série de visitas oficiais que o presidente fará à Ásia e ao Oriente Médio. A programação inclui encontros com empresários e autoridades. Bolsonaro também vai à China, Emirados Árabes, Catar e Arábia Saudita.